Tudo que eu congelo nas embalagens, é tudo congelado. Aqui tem polpa de maracujá. Aqui tem chuchu picadinho. Tem goiaba picadinho, fazer o que quiser. Chuchu para fazer sopinha, maçã picadinha, fazer suco para o José. Mais prático, gente. Aqui tem cenoura picadinha, beterraba picadinha para fazer suco para o José. Congelo tudo. Sempre tive esse costume, porque é um tomate que eu congelei também, para se precisar, depois picar. E aqui tem tomate picadinho. Tudo congelado, tudo picadinho, mais prático. Aqui também é chuchu. Eu separo o meu chuchu do dele, que o meu é maiorzinho, o dele é menorzinho. Isso aqui é a sopa, aqui tem sopa, aqui também tem sopa. Aqui é pote com berinjela. Aqui tem um pote com berinjela picadinho também, congelado para não se estragar. Ah, eu compro, pico tudo e congelo para poder não se estragar rápido, porque é dinheiro também. E essas coisas se estragam muito rápido. Aí é dinheiro jogado fora, né? Assim, aqui no congelador conserva mais. É uma dica.